Como é teu nome? Rosângela Santos de Aguiar Qual a tua idade? 22 anos Você mora onde? Eu atualmente, eu estava morando em Yararo, principalmente O que foi que aconteceu na tarde de ontem, Rosângela? Matar meu pai Por que você resolveu matar seu pai? Porque eu estrapado a safada Como foi que você matou ele? De facada e tímido Você chegou lá, foi que você começou? Desci da moto, mãe, benção, adeus minha mãe Nunca mais vou ver a senhora, não Eu amo a senhora muito, fico sabendo disso Eu vou fazer pra senhora comigo Aí já fosse pra cima dele? Pode jogar, pode jogar Já foi pra cima dele, já tirou Já fui pra cima dele, atirei, meti o punho na garganta dele Atrás de cortar o pescoço e não cortei Falei, vou dar uma chaca Você se arrependeu? Nenhum filho não me arrepende, mataria de novo Beberia o sangue, bebe de novo Beberia não, eu bebo Só basta ter Mas por que essa raiva toda do teu pai? Porque ele misturou o povo Então você não tá arrependidora nenhuma? Nenhum tico E esses dois rapazes, qual a participação deles? Qual a participação desses dois rapazes? Nenhuma, só porque eles só foram me levar mesmo E de quem era as armas? Pode jogar? Eles Então você não matou seu pai, você matou uma pessoa que te chupou Não matei meu pai, querendo meu pai Meu pai é Deus do céu e pai tio somente Aquilo ali pra mim era um lixo Tu morou na casa dele quanto tempo? Pra ele Morou só até os sete anos Nem até os sete anos Que quando foi com dois anos ele me mandou embora Pra casa da minha tia Quando foi com doze anos eu saí de casa, até hoje Então tu não se arrependeu? Não me arrependo nenhum É verdade que tu bebeu o sangue dele? Bebeu? E ainda Doce O sangue dele era doce? Doce Então não tá arrependido? Faria tudo de novo? Fazer o que doutor? Vamos mentir pra quem? Não arrependido não não Tá bom Obrigada